Oi pessoal, que bom estar aqui com todos vocês comemorando os 10 anos do curso de moda da ONU Chapecó. De fato, é uma história maravilhosa, escrita, contada e construída por muitas pessoas, tanto professores, como alunos, como a direção da ONU Chapecó. Foi certamente um grande desafio para essa instituição acolher um curso de moda que trouxe tantas experiências positivas para essa instituição. Um curso que trouxe uma alegria, que trouxe alunos com outro perfil, professores com outro perfil e que vieram colorir esta universidade com as suas experiências. Eu me sinto muito feliz de ter participado desse processo e acho que tudo que foi construído, olhando para todas as coisas que foram construídas no curso. Só foi possível, de fato, porque elas foram feitas por muitas mãos e por gente muito dedicada com o curso. Olá, tudo bem, queridos alunos e professores? É muito especial esse momento para todos nós. comemorar uma história de 10 anos, quanto foi importante essa trajetória, o que a gente aprendeu durante esses anos. Mas existem experiências que são muito mais além do estar em sala de aula, que é aquilo que a gente ganha enquanto a gente está conhecendo novos alunos, conhecendo novos colegas. Nós aqui, professores, tanto a professora Fê, professor Fábio, professora Cláudia, a gente está aqui em uma média de 8 anos. E em 8 anos, vocês conseguem imaginar o quanto a gente pôde aprender e trocar experiências com todos vocês. E a gente sempre lembra de histórias muito legais. A gente tem uma trajetória. Eu fui recebida há 8 anos atrás por duas pessoas muito especiais, que faz parte também da história de todos nós aqui, que é o professor Rogério Lima, a professora Marcilei Vinhatti, o professor Josimar, que fundaram o nosso curso e tiveram a audácia de trazer para o Oeste de Chapecó o curso de moda. E ele é, esse sucesso que é hoje, um dos melhores cursos da nossa região. E ainda continua fazendo histórias. Tudo que a gente plantou e a gente fez com muito amor e carinho. E que faz parte das nossas vidas. Da minha vida, da tua vida, Fernanda, tua. Com certeza, da minha. Ainda mais pensar que aqui a gente construiu caminhos profissionais. A gente tem a prof. Fê, que era a nossa aluna, hoje é a nossa colega, com muito orgulho. E a gente tem imenso carinho pela professora Fernanda, tanto por outros professores. Mas a Fê foi a nossa aluna, né, Fê? Fui. Na verdade, não imaginava ser professora. Quando eu entrei no curso, era porque eu queria costurar e cortar bonecas e coisas assim. E a prof. Raquel, que foi minha professora, o prof. Fábio foi meu professor também. O prof. Raquel me convidou... O prof. Fábio também foi meu professor. Olha só. O prof. Fábio não é tão velha assim. Eu sou mais velha. Daqui, com certeza. Quando a prof. Raquel me chamou pra dar aula, eu não havia terminado o curso ainda, né. Me formei depois de dar aula, inclusive, no curso. E quando eu aceitei, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Porque, na verdade, foi uma... Aceitei porque ela disse que confiava em mim pra fazer esse trabalho. E eu resolvi assumir e, no fim, me descobri. Porque eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ser pro. E é isso aí. Me desumbrou. Teve muitos outros professores também, que vamos lembrar deles. Por exemplo, o prof. Rogério Lima, que também foi uma pessoa que influenciou muito em hoje eu estar aqui. Também foi meu professor. A professora Sônia, nossa querida colega. E a professora Elza, a professora Andréia, a professora Andréia Miranda. Muitas viagens de estudos, muitos eventos de moda. Fashion Day já tá na sua sétima edição. Muitas noites que nós ficamos subindo andames pra montar todo o espetáculo do Fashion Day. E essa correria é muito boa. E esperamos que a gente possa ter mais dez anos aí pela frente. E que cada vez seja melhor. Tanto como foi esses últimos dez anos em que muitas pessoas entraram em nossas vidas. Muitas continuam. Tanto de alunos, professores e profissionais que aqui estiveram já na UNO Chapecó. O curso de moda aqui na UNO, ele estuda particularmente o comportamento do ser humano. Como ele se comporta através da indumentária. Então, ter professores altamente qualificados e que se preocupam com a qualidade do nosso ensino, é muito importante. Porque a moda, em específico, ela tem... Eu acho que quem faz moda é porque gosta do que faz. É porque tem paixão pelo que faz. Então, ter professores que demonstram isso, que fazem com que a gente tenha esse amor também, é muito importante. E fazer estágio aqui na usina é uma oportunidade única. Porque aqui a gente tem acesso a portais de moda específicos. A gente faz pesquisas também para fora da UNO Chapecó. Diretamente, a gente tem acesso diretamente ao mercado de trabalho. Experiências com o mercado de trabalho. Fazendo pesquisas de comportamento de consumo, de tendências. Então, ter essa oportunidade de estar aqui na usina, de poder compartilhar isso com os meus colegas, de ter um envolvimento mais de perto com os professores, é muito bom. E eu tenho muito orgulho de fazer moda aqui na UNO. Porque é o que eu amo fazer. E eu sei que as pessoas que estão ao meu redor gostam também. Então, eu gosto muito de fazer moda aqui. E eu tenho muito orgulho de falar que eu estudo na UNO. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Marisabel. Eu sou formada pela UNO Chapecó em Moda. Minha história aqui já tem oito anos. Eu me formei, esse ano eu completo cinco anos de formada. Quando eu entrei aqui na faculdade, eu escolhi a UNO Chapecó por ser o curso mais próximo, enfim, que eu confiava também. E eu posso dizer que quando eu entrei aqui, eu me surpreendi da maneira como eu fui acolhida aqui dentro. Eu entrei com 17 anos, então eu estava super nova, imatura, até não sabia direito o que queria. E quando eu entrei aqui, eu fiquei deslumbrada com as opções que a moda pode nos dar de seguir. Desde carreira, desde as aulas que a gente tinha. São sempre aulas motivacionais, principalmente as aulas da Raquel, que eram as que a gente mais gostava, que mais falava. Eu descobri vários caminhos. Como eu não sou uma pessoa muito boa em desenho, em criação, de certa forma, eu fiquei muito feliz em saber que a moda, tu pode ter vários caminhos a seguir. Desde produção, desde vitrine, que é o que eu faço hoje. Mas o legal é você entender um pouco de tudo. Então, entender o processo de criação, entender como é o desenvolvimento de um croquis, por que isso acontece, por que você tem que fazer milhões de desenhos para escolher um. Enfim, e as lembranças que eu tenho do curso são as melhores da minha vida. Todas as viagens, as pessoas que eu conheci, pessoas inesquecíveis que eu tenho contato até hoje, algumas nem tanto pela distância, enfim. Cada um acaba tomando um rumo. E o que mais me marcou no curso, com certeza, foi o nosso desfile de formatura, que eu, de uma forma mais especial, retratei uma coleção para idosas. E nessa coleção... A minha avó desfilou para mim e é uma das últimas lembranças que eu tenho dela. Dois anos depois, ela acabou falecendo. E um dos momentos mais lindos que eu lembro dela, ela desfilando para mim. Então, isso com certeza é o que me faz, o que me motiva. Eu devo muito a ela, ela sempre me ajudou muito, minha família inteira. Mas esse momento do curso, realmente, para mim, foi o mais importante, o que mais me marcou, o apoio que eu tive de toda a equipe, de todos os professores. O dia do evento foi inesquecível para mim. E hoje, depois de formada, eu posso falar que eu escolhi realmente o que eu gosto de fazer, escolhi realmente o que eu amo fazer. Eu trabalho no marketing da MC Textile, eu trabalho com marcas conhecidas como Coach, Forum e Sommer. Então, eu trabalho com toda a parte de criação de vitrine, visual, marketing em geral. E, realmente, é uma escolha que eu fiz e que deu muito certo. E eu só tenho a agradecer a Uncha Pecó e todos os profissionais que me ajudaram nessa jornada. E isso nos faz valorizar esse DNA e essa memória imaterial que a gente constrói, porque nos faz pensar que as perspectivas podem ser ainda melhores, né? O que a gente pode conquistar aqui para frente, com certeza, vai nos orgulhar muito. Que venham novos alunos, que venham novos professores e que a gente continue fazendo história por muitos mais anos ainda. Mesmo não estando aqui, ou estando velhinha dando aula desses alunos aí que curtem e amam moda assim como a gente ama também.